João Pessoa em Linha Direta João Pessoa em Linha Direta Boa tarde, estamos aqui em João Pessoa na capital de todos os paraibanos Hoje é uma quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023 Informações da área policial Tivemos um caso lamentável no final da tarde de ontem aqui na capital É que a polícia civil apreendeu mais de mil acessórios Isso mesmo que eu estou falando para você Mil acessórios apontados como falsificados que estavam sendo comercializados Em um shopping aqui de João Pessoa A denúncia foi feita pela empresa Apple com sede nos Estados Unidos E está sendo apurada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações da capital paraibana A empresa se queixa de crime contra registros de marca Com base na lei que regula direitos e obrigações à propriedade industrial A denúncia faz referência especificamente a capas de iPhone Comercializadas por duas lojas do shopping Esse referido shopping aqui de João Pessoa Os proprietários das lojas foram conduzidos à delegacia Para assinar um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO E responder pelo crime em liberdade O material foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científico, o IPC Onde será periciado Portanto, a informação que nós temos nesta quarta-feira É uma informação triste Porque, imagine só, você consumidor Você vai em um shopping Geralmente, com aquela certeza Estou comprando aqui um produto de marca Um produto bom E acaba sabendo de uma história como essa Que a Polícia Civil divulgou Na manhã de hoje Essa informação está quentinha aqui Direto da assessoria da Polícia Civil De que a Polícia Civil Apreendeu mais de mil acessórios Apontados como falsificados Em um shopping aqui de João Pessoa Infelizmente, a informação é esta nesta quarta-feira Deixamos a todos um forte abraço Amanhã nós retornaremos aqui no Olho Vivo Na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão Com mais informações Um forte abraço para você e até lá Tchau 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 Tchau